Eu vou falar aqui com o meu amigo Alvanir Chega um pouquinho mais perto do nosso microfone, Alvanir, bom dia Bom dia Alvanir é mineiro de lá de Montes Claros Montes Claros, Minas Gerais, com muita honra Tudo bem, Alvanir? Tudo bem O Alvanir é a primeira vez que ele vem aqui no programa E eu vou conversar rapidinho com ele, é claro A respeito da atividade dele Ele é representante da Nippon Flex Sabe o que é Nippon Flex? Tem o que na jogada? Tem em japonês? Tem em japonês? Tem em garantia Conta um pouco Como que você começou nesse ramo, Alvanir? Por favor Bom dia, Mato Grosso do Sul É um orgulho estar aqui falando Na condição de saúde Sou educador nesse estado E aposentado Eu fui buscar mais Alguma coisa que faltava Saúde Certo Me aposentei Tomando oito tipos de remédio Por ter um plano de saúde bom Claro que a gente é Olhado com interesse E ao conhecer Esse cientista japonês Doutor Toshio Komuro Eu percebi que Eu estava no caminho certo Fui em frente Fui pesquisar E sabendo a realidade Do nosso estado Que eu fui aqui Um assessor de governo Aqui no estado Que trabalhei Com todas as entinias Principalmente índio Principalmente índio Também Legal Os nossos amigos da cor Também Todos me conhecem Fiz projeto popular Muito bom E vendo que Dá dó De ver O trato Desse pessoal Que depende Da saúde pública Trazer até aqui É um sofrimento Muito grande E fiz um trabalho Com os hemofílicos Numa época Olha gente É de chorar De ver o sofrimento Desses hemofílicos Dentro desses homens Sem conforto E hoje Na condição De um pesquisador Na área de saúde Trabalhando nessa área Eu sei que nós temos Muito o que fazer Por esse povo Para deixar Dar mais conforto Pelo menos Sabemos que Pode melhorar Mas São Os óbitos Vem dentro do ônibus Enquanto eles estão Viajando para lá e para cá O caminho É o óbito Óvani E o que tem isso A ver com o colchão Com o colchão Da Nippon Flex Esse cientista Ele foi A busca do câncer Ele queria Ele pesquisava A cura do câncer Ele pesquisava A cura do câncer E o filho dele Hoje que responde Ao filho dele Que o pai O pai Já foi recolhido E o doutor Toshio Komuro É o nosso Cientista Que mora no Japão E Que nós estamos fazendo isso É De amigos para amigos E hoje Com o privilégio De ter O Banco do Brasil Com o nosso apoio financeiro Em fazer as coisas Dentro dos padrões De governo Temos também Certificações De todas De todas as normas Sim E a Anvisa É nossa parceira Agora O que o colchão Da Nippon Flex Faz? Ele tem o nome de colchão Porque é onde você vai dormir Mas na verdade É uma grande clínica Porque ela trabalha Com todo o seu sistema Eletrônico do corpo Eliminando a sujeira Porque as patologias Que nós adquirimos Com nossos hábitos alimentares Ou também social Ela só nos traz prejuízo É obesidade É acidez no corpo É É Volume de corpo Né? As pessoas aí Obeso Por isso aí Isso não é saúde Quer dizer Tá bonito Porque tá gordo? Não Tá bonito Porque A pessoa fala Talvez até Por um sentido De gozação Porque está bem É estar com saúde Quer dizer que O Nippon Flex É um aparelho De saúde Onde a gente dorme É É isso É uma cama ortopédica Porque ao usar o produto Em seis meses Eu usando um óculos De quatro graus Com peso acima de Cem quilos Centro e três quilos Estava mais ou menos Eu me achava Eu sou um ex-atleta Eu me achava bem Bem como? Tomando oito tipos de remédio Aí quando eu passei A usar esse produto Que eu vi Que a coisa estava errada Né? Hoje não Depois de dois meses Eu Depois de seis meses Quando eu fiz a primeira Primeiro check-up Do meu corpo Eu não tomei mais remédio nenhum Que tomava oito tipos de remédio E um deles É esse que vem matando Vinte por cento da população Que é o diabetes Né? A nossa população Morre vinte por cento Gente No Brasil Com diabetes De diabetes Isso é ferruz no nosso corpo Vamos limpar E esse cientista Eu quero agradecer a Deus Por isso Eu conheci esse segmento E ter a audácia De ir em frente Buscar Esquisar um pouco mais E hoje eu sei A realidade Dos nossos irmãos Que viajam Vindo a Campo Grande Para fazer hemodiales Quantos que morrem dentro E não é nem divulgado Porque é um prejuízo Sim, social E também Uma falta nossa Como administrador Disso aí Ou de Os políticos Nós temos que tomar Atitude Então hoje nós temos Através desse trabalho Científico E a honestidade Dessa empresa Nós temos Esse apoio A nível científico E a nível também Financeiro Que a pessoa Aposentado Com salário baixo Ele também pode usar O nosso produto Porque não é Um simples bloco de espuma É um colchão Ortopédico Que ele Ele nivela o seu corpo Porque você deita Fica retinho Recebendo energia E levanta Outra pessoa Bom Eu vou Você tem vários telefones Eu vou deixar Qual é o telefone Mais popular Que você quer deixar Para alguém Que queira Conversar com você Dica Dá aqui É o 99 É o 99 627 7199 Isto Esse mesmo 99 627 7199 99 Eu fiz esse trabalho Em Cuiabá E está chegando agora E a nossa residência É lá Mas eu sou morador aqui Tenho propriedade aqui também Sou cidadão Campo Grandense Sim Então quero privilegiar O nosso estado Primeiro Para começar Daqui para o mundo Legal Olha Daqui para o mundo Parabéns por representar Essa empresa Eu já conheço A Nipon Flex Parabéns De renome mundial Pelo menos Em vários países Não é usuário nosso Ainda não Vai ser E vai falar Com o corpo Aham Tá Porque a saúde Ela vem e vem rápido Legal Nada mais do que limpar nosso corpo Nós temos um corpo sem acidez Tá bom Agradeço a oportunidade E daqui Para o mundo Obrigado É a primeira semente nossa Obrigado Que Deus abençoe vocês Por essa simpatia Por esse apoio Sinto-me em casa Aqui em Campo Grande Obrigado Muito obrigado